Então, Jair, eu queria que o senhor contasse para a gente como é que se deu esse caso aqui na Avenida Senadora Alexandre Costa, na ocasião. Olha, foi um atrocínio que aconteceu no dia 5 de dezembro de 2020. A Vita, o João Nito Lassar de Araújo, é um garçom, estava trabalhando numa churrascaria muito conhecida aqui em Caxias, ali na Avenida Senadora Alexandre Costa. E por volta das 18 horas, dois indivíduos chegaram numa motocicleta, ele estava de costas, quando o indivíduo da garota o abordou com um revólver, e nessa abordagem ele se assustou e arremessou o celular. E nisso, o indivíduo efetuou um disparo, que atingiu o abdômen do João Nito, ele ainda foi socorrido e cerca de 4, 5 dias depois veio a falecer, arrasando os ferimentos. Nós iniciamos as investigações, chegamos na motocicleta que foi utilizada, apreendemos ela no matagal próximo à casa dos suspeitos, identificamos os dois suspeitos, elementos já conhecidos aqui, faccionados, representamos pelas prisões, e diante das provas que foram juntadas, carreadas à representação, o juiz achou por bem decretar as prisões preventivas. Nós cumprimos do primeiro elemento, que é o A, iniciais ABT, e depois concluímos o inquérito e ficamos num trabalho de inteligência para identificar a localização e prender o segundo envolvido, que por sinal foi o que efetou o disparo, que é o FB. Então, na madrugada de domingo para segunda, ele deu entrada no hospital em Presidente Dutra, nós vimos com a localização dele na cidade de Colinas, ali perto, e segundo o nosso trabalho, ele teria dado entrada com nome falso. E, diante disso, nós encaminhamos as imagens dele, o mandado de prisão para o delegado César Ferro, que é o delegado regional do Presidente Dutra, solicitamos o apoio, e ele foi com a sua equipe até o hospital, e através das fotografias, dos sinais identificadores, a exemplo de tatuagens, foi feito o reconhecimento lá do indivíduo. A companheira dele ainda tentou ludibriar a equipe, mantendo a versão do nome falso, mas, por fim, acatou, achou por bem, confessar, porque não tinha mais como ela negar a verdadeira identificação dele. Foi dado o cumprimento, nós estamos comunicando ao Poder Judiciário, e ele se encontra lá em tratamento médico, mas com a escolta do sistema PTC do Maranhão. É a ideia que ele seja recambiado para cá, né? Assim que finalizar a aula. Assim que ele tiver alta médica, ele tem que vir para a comarca de Caxias, onde ele responde esse processo de crime. Vale dizer que ele tem antecedentes também na cidade de Timor, assim como o outro comparsa dele. São indivíduos que têm já extensa ficha criminal.